O canadense Ryan Reynolds levou bomba nas aulas de artes dramáticas na escola, mas sabia que podia se dar bem como ator, porque ele era capaz de fazer seus pais engolirem uma mentira atrás da outra quando era criança. Você tem que questionar cada decisão que eu tomo? Tome decisões melhores. A comédia dramática Tempo de Crescer é sobre um escritor confuso na vida e em crise criativa interpretado por Jeff Daniels. Sabemos que não está pronto para lidar com as circunstâncias atuais e até que se prove o contrário, me sinto obrigado a ficar por perto. Dá para se afastar um pouco? Eu tenho mais o que fazer. Não apresenta o perigo. Ao mesmo tempo em que ele inicia uma improvável amizade com uma adolescente de Long Island, papel de Emma Stone, também recebe a ajuda de um super-herói imaginário, o Capitão Excelente. Ninguém menos que Ryan já no thriller dramático enterrado vivo, Ryan vive um motorista de caminhão americano que sofre um atentado no Iraque e acorda dentro de um caixão. Eu estou enterrado em um caixão, por favor, me ajuda, manda alguém me procurar. Numa corrida contra o tempo e a crescente falta de oxigênio, ele vai ter que se virar para escapar dessa armadilha claustrofóbica com a ajuda de um... Desgraçado.